Este é o canal do professor Giovanni Soldera. Novos vídeos toda semana. Aproveite e se inscreva em nosso canal. O canal do professor Giovanni Soldera. Com a número 2, sua parceira do Paraná, a Maringata, Juliana Simões. Ela joga o contra de top estourados. A dupla que vai representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com a número 1, senhoras e senhores, agora ela tem quadra de vôlei de praia de Espinosa, Minas Gerais para o mundo inteiro. Campeã da etapa do circuito mundial na Holanda, bicampeã mundial 2021, campeã olímpica da juventude, campeã brasileira, a imperatriz Ana Patrícia. Como a número 2, sua parceira do Ceará, campeã brasileira em todas as categorias, campeã da etapa do circuito mundial na Holanda, a mão de pedra, a mãe da Isabela, Rebeca. Obrigada pela equipe The Brilliant Minds Race Festival. É isso aí, né? Após a brilhante apresentação do Leandro Marques, o Maradona, como sempre, elevando a temperatura aqui de dentro da arena, cumprindo... O protocolo do circuito brasileiro de vôlei de praia, vamos agora à partida, né? Vamos ao duelo, ao conforto, ao combate. Vamos ao choque de dois grandes times, fechando essa fase de quartas de final. A Elize mais ansiosa, né? Pra colocar a bola em jogo. Modelo Beat Champ, VLS 300, a bola oficial do circuito brasileiro de vôlei de praia, bola da casa, aprovada pela Federação Internacional de Vôleibol. Agora sim, Elize, tudo pronto, árbitro central autorizando, vamos ao jogo, bola no alto, hein? Aí a Rebeca levantou na saída de rede, Ana Patrícia bateu na diagonal, bola no chão. Aí vindo pro saque, a Rebeca, top de número um, top de número dois, né? Da dupla campeã brasileira. Rebeca, campeã brasileira em todas as categorias, não é brincadeira não, hein? Sabe muito a Rebeca. Aí a Rebeca sacou sem peso, variando ali pra cima da Ju Simões. Aí a Ana Patrícia vazando o bloqueio da Elize Maia. Elize Maia, atleta sete vezes campeã sul-americana. Jogadoraça, né? Cracaça do Espírito Santo. É, Rebeca sacou pra cima da Ju Simões. Aí a recepção da Ju Simões. Veio fantasiada, né? De levantada. A Elize Maia não quis nem saber de devolver essa bola pra Ju Simões. Atacou de segunda, mandou ver. Marcou o segundo ponto pra dupla. Aliás, o primeiro ponto pra dupla, um, três. A Ana Patrícia, a Rebeca levantando de manchete da Gota. A bola desviou no bloqueio da Elize Maia. E acabou caindo longe da Juliana Simões. Juliana Simões, grande jogadora também. Juliana Simões da cidade de Maringá, no Paraná. A Ju Simões participou da série qualificatória do torneio. Acabou não passando, né? Pra chave principal. Porém, a Elize Maia acabou... Não podendo jogar a chave principal com a sua dupla, né? E aí, a Ju Simões tem pontos possíveis, né? No ranking. Tem uma boa pontuação acumulada. Foi convidada pela... Pela Elize Maia, por conta da ausência da... Da parceira da Elize Maia. E a Ju Simões, então, firmando dupla com a Elize Maia Nessa etapa de abertura do Circuito Brasileiro de Valê de Praia Open. Grande oportunidade aí pra Ju Simões, né? A dupla andando, chegando merecidamente à fase de quartas de final. E a gente tem que destacar também a superação da Ju Simões. A Ju Simões... A Ju Simões num jogo válido pela fase... Qualificatória, numa bola brigada na rede com a Vivian. Acabou sofrendo uma luxação no dedo anelar. Tá? Da mão direita. E o dedo dela tá bastante inchado. Bati um papo com a Ju ali fora de quadra. Ela falou que o Rick tava doendo bastante. Tá, inclusive, tomando remédio pra diminuir a dor. Mas tá jogando na raça. E mesmo com essa luxação no dedo anelar da mão direita, não deixou cair a qualidade do seu jogo a Ju Simões. E uma prova disso, essa chegada na fase de quartas de final, juntamente à Elize Maia. Olha lá no quarto, eu vi, filha. Aqui o papai tá gravando. Aí o bloqueio da Rebeca pra cima da Elize Maia. Mas eu tô falando... Papai! Eu tô com picolé na mão. Ju, Elize, virou de segunda. Aí a Ana Patrícia resolveu uma parada, largando essa bola na diagonal curtinha, do lado da Ju Simões. Ana Patrícia e Rebeca, oito. Ju Simões e Elize Maia, três. Primeiro sete da partida em andamento. Aí a Ana Patrícia. Sacou variando. Ju Simões se virou, recebeu, foi pra rede. Atacou a bola, amorteceu na fita. Ana Patrícia recebeu. Rebeca botou dentro da rede. Toma ali, pancada da Ana Patrícia. Aí a Ana Patrícia afundou essa bola na diagonal. Não. Ana Patrícia, a bola bateu na fita, caiu do lado da quadra amarela. Placar do jogo, 4-9. Primeira etapa, põe do circuito brasileiro de vôlei de praia. Torneio feminino. É, o vôlei está de volta. Patrocínio Banco do Brasil, patrocinador oficial do vôleibol brasileiro. Aí a Elize Maia sacando, 4-9. Sacou pra cima da Rebeca, recebeu de manchete. Ana Patrícia levantou de toque. Grande defesa da Elize Maia no meio fundo. Elize conta com a sorte a Elize Maia. Bateu essa bola na fita, a bola girou, caiu de mansinho do outro lado. Marcando o quinto ponto pra dupla, a Elize Maia. A Elize preparada pro serviço dessa vez. Ana Patrícia, Rebeca, som, tô pedrada. Que defesa da Ju Simões. Elize Maia passou de graça, como pôde, como deu. Ana Patrícia ameaçou a segunda, levantou. Grande defesa da Ju Simões no record. A bola acabou ficando longe da Elize Maia. Olha, você viu a foto do homem, saco? Aí o placar, 10-5. Ju Simões, grande recepção. Elize Maia caprichou no levantamento. A Ju Simões bateu essa bola na rede. É o décimo primeiro ponto da dupla Ana Patrícia e Rebeca. Placar 11-5 no jogo. Olha a Ju Simões, virando essa bola. Na diagonal, meio quadra. 6-11. Rebeca, Ana Patrícia levantando da gota, de toque, no capricho. Rebeca por cima do bloqueio da Elize Maia. Botou essa bola no fundo do corredor. Bola precisa ali da Rebeca. Rebeca é impressionante, né? Se precisa de força, ela usa. Precisa de categoria, ela tem também. É incrível. A jogadora completa, né? A Rebeca. Elize. Ju Simões. Tentou por cima do bloqueio da Ana Patrícia. Aí tem que pensar duas vezes, hein, Ju? Pra jogar essa bola por cima do bloqueio da Ana Patrícia sem força. Ana Patrícia saltou, bloqueou, depois empurrou pro outro lado. Marcando o décimo terceiro ponto da dupla. 13-6. Ju Simões. Dificuldade na recepção. Elize Maia salvou. Passou de graça, Ju. Rebeca. Ana Patrícia de toque na entrada de rede. Rebeca. Bola boa. Aquela palmada suave ali na bola. Jogando por cima do bloqueio da Elize Maia. Tem o tempo solicitado. Pela equipe branca. Vamos com o Maradona na arena. Tem recado aí pra galera, hein? Temos um pedido de tempo solicitado. Tudo bem, pessoal da arquibancasa? Vocês estão me ouvindo aí? Faz um ok aí, ó. Show de bola, pessoal. Ó, daqui a pouquinho vou escolher um de vocês pra bater um papo aqui com a gente. Quero saber como é que é estar do outro lado aí, nessa arquibancasa. Fechado? Vamos escolher um de vocês pra bater um papo. Quero saber o que você tá achando. E, ó, faz o seguinte. A gente tem um tempinho. Se você tiver uma camisa amarela, vai lá, pega sua camiseta amarela e vem pra torcida oficial do banco. Fechado? É tudo igual. A arquibancada tá aqui e é vocês, só que é em casa. Arquibancasa. Vamos nessa. Vamos pro jogo, Rick Lopes. É com você. É isso aí. Valeu, Maradona. Então, as equipes voltando à quadra. Estamos de volta aqui diretamente do Buff, né? Diretamente da cabine. Na arena montada, nesse palco sagrado do voleibão brasileiro. Centro de Excelência e Desenvolvimento, o Vôlei Brasil, da Confederação Brasileira de Vôleibão, com a primeira etapa open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O vôlei está de volta, hein? Acabou atacando essa bola. Em cima da linha, Elize Maia. E o técnico do time, Rebeca e Ana Patrícia, é o professor Reis Castro. Foi lá conferir a marca da bola. Deu uma contestada com o árbitro. Em solo, né? O segundo árbitro da partida, que é o senhor Rodrigo Paiva, né? O professor Rodrigo Paiva, do Rio Grande do Norte. Rodrigão foi lá, falou Reis. Bola foi boa, bola dentro, bola na linha, eu vi. Vamos pro... Tempo técnico. Isso aí, vamos pro... Aqui, bancasa. Aqui, bancasa. Tá boa, amor, cara? Não, não, não. Bota dentro, bota aqui, ó. Ah, eu vi que deu, né? Eu não posso botar, ó. Eu vou botar dentro da casa. Aí a bola da Elis Maia, marcando o oitavo ponto pra dupla. Oito com a toroze. Rebeca, Ana Patrícia, de segunda, resolvendo. Que isso, hein? Rebeca, na defesa espetacular. Ana Patrícia, Elis Maia. Ju Simões levantou na entrada de rede, Elis Maia. Mostrando porque é sete vezes campeã sul-americana. Ana Patrícia, que é uma ótima bloqueadora, uma craque, né? No fundamento do bloqueio. Foi pra bloquear a Elis Maia. Elis Maia não se intimidou. Fez cara feia pra Ana Patrícia. Atacou, explorando o bloqueio. Se deu bem. Nove e quinze. Aí a Juliana Simões. Sacou pra cima da Rebeca. Rebeca pediu atrás, mandou a pancada. Ju Simões, grande defesa, montada no fundo. Atacando. Bloqueio da Rebeca! Eu falei! A Rebeca, quando tem que atacar forte, ataca. Quando precisa de categoria, tem categoria. E, meu amigo, de vez em quando ainda habilisca os bloqueios muito bem feitos, como esse agora. Dezesseis nove. Ana Patrícia. A Elis Maia sacou pra cima da Elis Maia. Juliana Simões botou essa bola na saída de rede. A Elis Maia tentou. Na largadinha do croque. Jogar essa bola pro outro lado, mas não deu, né? A bola bateu na fita e voltou pra quadra branca. É o décimo sétimo ponto da equipe amarela. A Ana Patrícia. A Elis Maia voou, não conseguiu pegar um saque, não conseguiu o serviço. A Elis Maia, dezoito nove. Ana Patrícia sacou pra fora. Dezoito e dez. Dezoito, dezoito. Melhor dizendo, né? O saque nas mãos da Elis Maia. A dupla Elis Maia e Jú Simões com dez pontos. Ana Patrícia e Rebeca, dezoito. Elis Maia sacou na rede, dando o décimo nono ponto de graça pra dupla Ana Patrícia e Rebeca. Elise, botou a Jú Simões na saída de rede, deu defesa da Rebeca. Ana Patrícia tentou passar de segunda, não deu. Onze e dezenove. Juliana Simões sacando pra cima da Rebeca. Ana Patrícia, de toque, levantando no capricho. Rebeca espancou a bola contra o bloqueio da Elis Maia, marcando o vigésimo ponto pra dupla. E agora tem o set point no saque da Ana Patrícia. Juliana Simões, Elis, levantando da gota de manchete. Juliana Simões bateu essa bola pra fora. Final, então, do primeiro set. Ana Patrícia e Rebeca vencem a Juliana Simões e Elis Maia por 21 a 11. Vamos pra dentro da arena com ele, Leandro Marques, o Maradona, que traz sempre novidades pra gente. É com você, Maradona. Maradona. Final do primeiro set. Vitória parcial da dupla Ana Patrícia e Rebeca. Chegou a hora de conversar de novo com os meus amigos. E já pintou aí, ó. É o Marcos, não é isso? Você tá me ouvindo aí, Marcos? Certifique-se que seu microfone tá ligado, Marcos. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Que beleza, Marcos. Como é que é a sensação de estar aí do outro lado assistindo? Você tá gostando, Marcos? Fala pra gente. A gente tentou adaptar o máximo possível pra que você pudesse acompanhar, a gente interagir, bater um papo. Você tá gostando? Ah, sim. Muito bom. No conforto de casa. Ao mesmo tempo, eu tô aí em Saparema. Dá pra curtir o joguinho. Muito bom. Outra coisa, Marcos, que eu gostei, é a cor da sua camisa amarela. Daqui a pouquinho eu volto e a gente bate mais um papo. Fechado? Fica aí, acompanha e vamos pro jogo. Beleza. É isso aí. Então vamos de voltar ao jogo e o Marcão ali participando da torcida, né? Na arquibancasa com a camisa da torcida vôlei Brasil, hein? Se representa. Valeu, Marcão. Aí a bola da Rebeca sapecando ali no meio fundo. A pancada, a mão de pedra, né? Marcando o primeiro ponto pra dupla nesse retorno. Rebeca sacou variando ali pra cima da Juliana Simões. Elize Maia resolveu de segunda, jogou bola pra baixo. Tudo igual um a um. É muito, isso daqui é um fantasma. Você vai querer aprender a jogar bola, hein? Aí a Julio Simões sacou no meio, entrou nessa bola a Ana Patrícia. Rebeca de toque no capricho. Ana Patrícia tentou o lobby, ligada no fundo a Julio Simões. Subiu pro contra-ataque, bateu a bola de segurança. Nossa, muito bem batida. A Julio Simões botou essa bola no meio fundo. Marcando o terceiro ponto pra dupla. Rebeca, Ana Patrícia. Rebeca na diagonal, defesa da Julio Simões. Elize ajudou. Julio Simões tentou passar essa bola. A bola acabou nem indo pro outro lado. Dois, três. Dois, três. Dois, três. Dois, três. a Rebeca campeã da etapa do circuito mundial da Holanda indo buscar a bola na caixa coletora da Mikasa pra fazer o serviço Elise Maia levantando pra Ju Simões que defesa da Rebeca olha só, a Ana Patrícia botou a Rebeca na boa e ela mereceu realmente a defesa da Rebeca na pancada da Ju Simões foi algo assim espetacular e a Ana Patrícia, bicampeã mundial sub-21, fez o levantamento de outro mundo pra Rebeca que depois fez o apelido mão de pedra soltou a pancada Juliana Simões, Elise Maia levantou na entrada de rede, outra defesa da Rebeca, Ana Patrícia jogou essa bola no fundo da quadra Ana Patrícia que foi considerado o melhor ataque do circuito brasileiro nas temporadas 2017-2018 e 2018-2019 depois nas mesmas temporadas teve o reconhecimento sendo apontada como o melhor bloqueio do circuito brasileiro também nessas mesmas temporadas 2017-2018 e 2018-2019 é uma monstrinha Ana Patrícia mas uma jogadora de pouquidade que a gente quando vê jogar imagina que é uma veterana de acordo com o currículo dela os títulos já conquistados importantes e a cereja do bolo uma qualificação aos Jogos Olímpicos do Japão Ana Patrícia que tem 23 anos de idade bastante alta 1,94m de altura aí a Elize Maia tentou devolver essa bola pra Ju Simões não rolou aí a Ana Patrícia indo pro saque campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014 14, na China Ana Patrícia sacou ali na frente da Juliana Simões se virou como pôde a bola da Elize Maia ficou afastada aí a Juliana Simões atacou na rede aproveitar e mandar mais um abração aqui pro Alexandre Lemos dizendo que a família do vôleimaster tá vibrando com os jogos aqui dessa primeira etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia e morrendo de saudade de Saquarema Saquarema deixa saudade na gente realmente quando a gente vai embora ele dizendo que venha 2021 todos com muita saúde valeu Alexandre, obrigado a gente já tinha falado sobre isso no dia de ontem através da tua mensagem né cara 2021 tá logo ali irmãozão já já vocês do vôleimaster brasileiro irão ter aquela confraternização linda aqui no Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil vamos com o Maradona de dentro da quadra elevando a temperatura cadê você Maradona? vamos nessa temos um pedido de tempo solicitado estamos de volta aqui com os meus amigos daqui eu bati um papo com o Marco aí muito obrigado hein Marco foi rápido mas foi marcante não é isso? foi rápido né Marco? mas foi marcante você entendeu Marco? show de bola Marco? continua com a gente vocês também quem tá no Facebook muito obrigado pela sua audiência daqui a pouquinho eu vou voltar com o Marco e ó Marco vou botar as atletas pra conversar com você também fechado? nossa arquibancasa vamos com tudo é com você Henrique Lopes isso aí valeu Maradona voltamos então aqui pra cabine depois tem mais arquibancasa e aí já pegando a bola pra sacar Ana Patrícia de campeã mundial sub-21 acabou sacando essa bola na rede de aí o placar do jogo 11 pra Rebeca Ana Patrícia 6 pra Juliana Simões e Elize Maia no segundo 7 Elize levantou pra Ju bateu essa bola no meio opa Rebeca do Mar jogada de sorte sem querer ele quase conseguiu devolver essa bola devolveu né pra Ana Patrícia de Canela mas Ana Patrícia tentou com a perna direita também jogar essa bola pro outro lado e não conseguiu 7 e 11 vou mandar um abração pro Manuel Barbosa representando a galera de Jaru em Roraima obrigado Manoel pela mensagem aliás em Rondônia tá eu falei Roraima rapidamente aqui Manoel representando a galera em Rondônia na cidade de Jaru Roraima a sigla seria RR né feita a correção beleza então galera de Rondônia ligadona na transmissão pontos estamos no tempo técnico isso era ele que eu queria no telão esse torcedor aí olha como é que ele é bonito DJ doido conhece esse torcedor aí você conhece ele DJ rapaz dá um tchau tá me ouvindo aí dá um tchau pra mim se você me ouvindo rapaz faz o seguinte se prepara aí pega sua raquete aí pega sua raquete olha pra mim rebate é isso aplausos pode aplausos pra ele DJ doido tamo junto muito obrigado viu Saulo beijão pra você aí pro seu filho saudades nossa arquibancasa ajudando a matar a saudade dos nossos torcedores vamos nessa grande Saulo participando aí da arquibancasa com Maradona Saulo um beijo no coração um beijo pra família dá um abraço no filhote também Saulo você sabe que mora no meu coração que saudade cara essa arquibancasa tá especial com licença pra entrar na arquibancasa de vocês e a gente fazer esse contato muito legal essa torcida vôlei Brasil torcida que vale ouro voltamos ao jogo Ana Patrícia abriu o levantamento saída de rede Rebeca largou por cima do bloqueio da Elis e Maia e ó respondendo aqui ó as perguntas da galera tá em relação aos horários das partidas programadas pra semifinal após esse jogo teremos um breve intervalo e retornaremos às 8 horas da noite tá no horário de Brasília às 20 horas na noite de hoje sábado aqui em Saquarema pra primeira partida semifinal tá em a segunda semifinal programada para às 21 horas às 9 da noite no horário de Brasília beleza beleza com o Guto Rocha perguntando qual meu Instagram Guto o Célio Ramos já tinha me perguntado mais cedo a galera vai até estranhar tá mas eu não tenho rede social cara já tô há dois anos fora da da rede social único contato social que eu tenho na verdade é o WhatsApp e na verdade eu gosto de seguir alguns canais também no YouTube relacionados aos assuntos que me interessam mas isso foi uma decisão pessoal nada demais nenhum problema enfim tô há dois anos sem rede social e vou falar tô me sentindo bem porém respeito obviamente quem tem quem gosta da interação das redes sociais cada um na sua né mas valeu Guto obrigado aí pela pergunta eu sei que de repente era pra seguir demonstrar aquele carinho respeito pelo trabalho que a gente de alguma forma tenta fazer com paixão né e respeito a vocês mas eu tô sem rede social às vezes eu até com vergonha de responder que atualmente não ter rede social é até estranho né mas é isso obrigado Guto a Ana Patrícia levantando de manchete botou a Rebeca na boa na entrada de rede pra atacar por dentro do bloqueio da Ju Simões abração também pra galera de Boa Vista Roraima representada aí pelo Edmilson Ribas nesse momento na transmissão valeu Edmilson Rondônia Roraima a galera toda também ligadona na transmissão teve mensagem também não vou ser injusto tá da galera de Foz do Iguaçu no Paraná vou até voltar aqui pra dar o crédito a Paraná era uma mulher eu vi aqui galera também do Ceará Alexandre Girão ó Leandra Ruoco isso aí ó achei a mensagem dela tá aí ó abraço Leandra pra você toda a galera de Foz do Iguaçu esse paraíso aí no Paraná obrigado pela audiência especialíssima de vocês também tá galera do Espírito Santo galera de Londrina também no Paraná Brasília caramba agora bombou aqui hein abração pra galera também de Espinosa a cidade da Cracaça Ana Patrícia lá nas Minas Gerais galera representada pelo Luiz Otávio Xavier Mato Grosso do Sul também na telinha representada pelo Fernando Cardoso Itapuá Santa Catarina terra boa hein olha só a Jennifer a Jennifer Biog representando a galera de Itapuá em Santa Catarina Itapuá praia lindíssima lá tem um grande amigo surfista profissional chamado Caetano Vargas é o rei de Itapuá e a Jennifer Biog representando a galera de Itapuá que legal valeu Jennifer obrigado pela participação Porto Velho através Roberto Miller na torcida pela Rebeca galera de Guajará Mirim com Hebe Felipe Fortaleza representada pela Cláudia Jaguar no Ceará Belém do Pará com Enio Elisane São Paulo com Amanda Sampaio Curitiba com Gabriel eita muita mensagem agora vamos dar uma olhada não jogou hein galera valeu obrigado pelo carinho de vocês obrigado por essa interatividade linda positiva de vocês isso é vôleibol o vôlei está de volta primeira etapa poupa em circuito brasileiro de vôlei de praia patrocínio banco do Brasil patrocinador oficial do vôleibol brasileiro Juliana Simões Juliana Simões Elise Maia Ju Simões bateu essa bola na rede Ana Patrícia e Rebeca com esse erro da Ju Simões dando um passo largo a semifinal hein e olha só que confronto teremos nas semis né na primeira semifinal teremos Duda e Ágata enfrentando a Josi e Juliana na segunda semifinal Talita e Carol Soubert já próximas de enfrentarem a Ana Patrícia e Rebeca que estão bem adiantadas nesse jogo aqui hein uma vantagem grande com todo respeito a Ju Simões e a Elise Maia estão a dois pontos da vitória no jogo Ana Patrícia e Rebeca Ju Simões e Elise tem jogo para reverter o quadro tem vamos ver se rola Ana Patrícia abriu o levantamento Rebeca no lobby vigésimo ponto da dupla vinte e treze aí a Ju Simões defesa da Ana Patrícia Rebeca foi buscar pegou essa bola pelo rabo hein puxou para a Ana Patrícia final de jogo na quadra central Ana Patrícia e Rebeca vencem Elise Maia e Juliana Simões por dois setes a zero agora vamos com Maradona direto da areia hein vamos com Maradona elevando até